Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Caras, então, assim é um... Ah, eu vi, você tem a foto... Tem, destacada com ele lá no cinema. O único, é porque eu sou muito fã dele, muito fã, é o único cara da comédia que eu pedi pra treinar uma foto, mano, o único. Eu odeio pedir pra tirar foto de qualquer pessoa. Pode ser o cara mais foda que for, eu manter o meu profissional aqui, cumprimento, mas nunca vou te... Tá, mano, pode ser quem for. O Whindersson foi o único, mano, que eu falei, cara, eu preciso tirar uma foto com você, porque você tava presente ali no meu começo, e cara, você foi importante ali pra mim. Ele, quando você conheceu ele, era show dele? Era show, eu fui no show dele. Você foi assistir só? Fui assistir, mas fiquei no camarim, eu sou amigo dos caras lá dos... Já virou estrela, né? Aí foi pro camarim, mano, ele tem um... Cara, é muito foda, ele tem um camarim só dele e um só dos convidados dele. Eu falei, cara, eu quero chegar nesse nível. E aí ficou uma galera lá, ficou todo mundo, aí ele chegou lá, cumprimentou todo mundo. Aí no final tirou foto com a gente primeiro, depois foi o cara, o Whindersson é embaçado. Ele terminou o show, mano, fez uma puta fila pra tirar foto com ele, ele tirou foto com todo mundo, irmão. Imagina, cansado o show dele. Mas você já... o show que eu vi lá, o show tava lotado. E tipo, todo mundo que tira foto com vocês também, isso deve ser... É legal, mas cansa, irmão. Imagina um índice que roda o Brasil inteiro, tirar foto com 200 pessoas sorrindo aqui. E ele fez com todo mundo, mano. Todo mundo. E na comédia é difícil, viu? Já vai, eu tô aqui tocado aqui. O que tem de estrelinha que termina o show e, ó... Vai embora, não atende ninguém, irmão. E é foda porque, tipo assim, eu lembro a primeira vez que me pediram pra tirar uma foto, assim, que eu falei... Caralho, mano, você quer tirar uma foto comigo? Você tem certeza, irmão? E, cara, você tem certeza, irmão? Pra que que tu quer essa foto? Vai acabar com o teu aviso aí. E aí, você trabalha, trabalha pra conseguir isso. Quando você consegue, você joga fora e fala, não, não quero tirar foto com ninguém, entendeu? É, até porque você tá virando o que é por causa dessa galera também, né? Porque se elas não acompanhar, você deu. Por isso, se vocês não for, mano... O Emerson Ceará fala muito isso também. Ele tira foto de todo mundo. Porra, cara, eu trabalho igual um desgraçado pra fazer cinco minutos pagando, pra ter uma pessoa tirar uma foto comigo. E quando eu consigo chegar onde eu quero, que tem 300 pessoas querendo uma foto comigo, eu não vou tirar, pô. O cara saiu de casa, o cara se arrumou, o cara levou a esposa, pegou o trânsito, foi pra lá pra me assistir. E aí, eu chego, faço o show e pego o dinheiro e vou embora. O Emerson Ceará, ele é nordestino também, né? Ele é, ele é do Ceará, sabe? Todo show dele, parece que ele tá bêbado, né? Cara, ele é bom pra caralho. Ele foi um cara que me deu a oportunidade de abrir o show dele, cara, aqui em São Paulo. Mandei mensagem e ele tem um milhão de seguidores. Cola lá, velho. Nunca tinha visto meu trampo, não sabia quem eu era e me colocou pra fazer. Já os outros... Tem cara que já fez show comigo direto e... Isso dá certo? Eu chamo a... 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 Obrigado.